O destino das nossas rodovias mais uma vez será discutido pelos deputados paranaenses. No próximo dia 23 de novembro está marcada a audiência pública com o tema Fim dos Contratos de Pedágio no Paraná 1997-2021, Diagnóstico dos Problemas, do Passivo das Estruturas e Litígio nas Concessões. Técnicos do Instituto Tecnológico de Transportes e Infraestrutura da Universidade Federal do Paraná vão apresentar algumas conclusões. Esse estudo foi contratado pela Assembleia Legislativa. Os deputados buscaram a parceria para entender de forma técnica tudo o que envolve o pedágio no nosso Estado. Veja, nós entendemos a Frente Parlamentar sobre Pedágio que nós havíamos que concluir o trabalho da primeira fase dessa Frente Parlamentar que foi constituída justamente para acompanhar o encerramento dos contratos de pedágio. Os paranaenses, finalmente, depois de um pesadelo que durou 24 anos, no próximo dia 27 de novembro, estarão livres das atuais concessionárias, com o fim da cobrança do preço do pedágio abusivo. Ao mesmo tempo, eles deixam rastros de obras não realizadas, ou algumas, inclusive, realizadas parcialmente. O que nós faremos é a apresentação do estudo técnico que foi desenvolvido pela consultoria contratada pela Assembleia Legislativa, que é o Instituto de Tecnologia, Transporte e Infraestrutura da Universidade Federal do Paraná, para que todos tenham um documento onde nós deixamos claro aquilo que deixou de ser cumprido pelas concessionárias de pedágio que encerra o contrato nesse mês de novembro. É uma fase importante desse trabalho, desse debate, dessa discussão, até porque, obviamente, essa discussão seguirá no plano do Poder Judiciário, no caso federal, que analisará as ações que estarão sendo, inclusive, das ações que nós já temos e das novas que serão propostas. Por isso que é importante essa audiência pública da Frente Parlamentar. A audiência pública está marcada para o dia 23, terça-feira, às 9h30 da manhã. Quem quiser pode acompanhar pelas redes sociais, canal no YouTube e pela TV Assembleia. Nós contamos com a participação da sociedade, que sempre se mostrou preocupada e atuante nas outras 18 audiências públicas promovidas pela Frente Parlamentar sobre o Pedágio. O objetivo dessa audiência é passar uma régua final, digamos assim, nesses contratos, para que os erros que foram cometidos agora não sejam repetidos no futuro. O Paraná sofreu com 24 anos com contratos muito ruins, que, além de tudo, foram sendo alterados para pior ao longo dos anos. É muito importante ter um capítulo final em que fique um resumo de tudo o que aconteceu, especialmente aquelas obras que deviam ter saído e não saíram do papel, para que nunca mais o Paraná cometa o erro que cometeu. Lembrando que o modelo de leilão escolhido é o de menor tarifa, sem limite de desconto. A concessão será de 30 anos, prorrogáveis por mais cinco. Serão 3.300 quilômetros, 1.100 de trechos estaduais. Investimento de cerca de 44 bilhões de reais. No novo contrato estão previstas 15 novas praças de pedágio, sendo 4 no oeste, 3 no sudoeste, 3 no noroeste, 2 no norte e 3 no norte pioneiro. Bom, nós já temos muitos subsídios que a frente colheu nas audiências públicas. Nós tivemos aquele estudo que a AGPAR também fez, que detectou ali uma cobrança irregular por parte das funcionárias da ordem de 10 bilhões. Mas a gente quer também a palavra de outro, de outra instituição que traz o nome da Federal do Paraná para mostrar números que confrontem, obviamente, tudo aquilo que vem sendo dito, falado, a respeito dos prejuízos que o Paraná teve com essas funcionárias de pedágio. Nós achamos que é muito mais. Quando eu digo confronto, é porque nós achamos que o Paraná foi mais lesado, a população do Paraná foi mais lesada do que a gente imagina, do que a gente vem podendo calcular e dimensionar até agora. Então, esse estudo que foi contratado pela Assembleia Federal do Paraná é justamente para nos subsidiar. E também é um estudo, uma análise que vai lançar luz sobre aquilo que nós temos contido no edital, na proposta de edital que agora foi finalmente encaminhada ao TCU. E a gente também quer, obviamente, fazer todos os questionamentos, encaminhar documentos ao TCU. Penso que será um tempo de bastante trabalho, que a Frente Parlamentar poderá realizar. E uma chamada de atenção a toda a sociedade, que nesse momento em que o TCU analisa a proposta, é hora da gente fazer os devidos questionamentos, porque o edital foi encaminhado para lá. A gente já pode observar o que foi acolhido das audiências públicas, o que não foi acolhido. Então, é hora de fazer todos os questionamentos, fazer as observações e chamar a atenção da sociedade e provocar o TCU para que possa, obviamente, estar vigilante e fazer as correções que forem necessárias para evitar que o Paraná possa, obviamente, ser vítima de mais um problema, numa concessão que será longa. Então, é isso que a gente espera nesse momento. Não tem como a gente não abordar também o tema que no dia 27 para o 27 para o 28 encerra o contrato. É uma expectativa que a gente tem há tantos anos, sair desses contratos que são extremamente lesivos aos usuários, à economia do Paraná. Mas nós temos um limbo aí, um período longo, que nós não vamos ter a nova concessão. Então, as cancelas vão ser abertas e a gente tem toda uma preocupação com o que vai ocorrer a partir do dia 28. Então, as cancelas vão ser abertas com o que vai ocorrer 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 o que vai ocorrer. Então, as cancelas vão ser abertas com o que vai ocorrer o que vai ocorrer.